A gente já ouviu falar de várias doações que a Receita Federal faz de materiais apreendidos, não é? Sim. Agora, olha essa notícia. A Receita Federal doou 65 quilos de cabelo humano importado ou apreendido para uma ONG que produz perucas para mulheres em tratamento contra o câncer. Ainda bem que esse material foi recuperado, né? O material vai possibilitar a confecção de cerca de 200 perucas, um acessório que ajuda a elevar a autoestima de quem perde o cabelo durante a quimioterapia. A quimioterapia causa vários efeitos colaterais, como enjoo, indisposição, queda de cabelo. Aos 14 anos, Beatriz descobriu que tinha leucemia. Na festa de 15 anos, em pleno tratamento e com a cabeça raspada, ganhou um presente mais que especial, uma peruca. O acessório lhe trouxe segurança e confiança para comemorar o aniversário e esperança para seguir em frente. Eu usei e eu me senti muito feliz. O pessoal do salão fez até um penteado e ficou super bonito, eu amei. O SUS oferece tratamento oncológico em 317 centros distribuídos pelo país. O tratamento público vai dos exames até cirurgias mais complexas e ainda inclui quimioterapia, radioterapia e apoio psicológico. Meu cabelo caiu, caiu sobrancelha, caiu cílios e eu ficava com vergonha. Eu só saia de casa com peruca. Eu achava que minha autoestima aumentou, ficou bem melhor, eu me sentia mais segura. Dizem que o cabelo é a moldura do rosto e para a mulher é sinônimo de feminilidade e estilo de vida. Por isso, quando ele começa a cair, a autoestima desaba na mesma proporção. E eu posso afirmar que é a mais pura verdade. Há alguns anos tive um câncer de mama e a força que tentei manter com a descoberta do tumor foi muito abalada quando tive que enfrentar a queda diária dos tufos vermelhos e nessas horas a peruca faz toda a diferença psicológica no enfrentamento à doença. Isso te dá um ânimo maior porque o seu cabelo é a sua moldura, é uma das partes que faz com que você tenha uma referência de como você é. A ONG Cabelegria, com sede em São Paulo, confecciona e distribui perucas femininas de forma gratuita a pacientes com câncer em todo o país. E uma doação realizada pela Receita Federal conseguiu animar os voluntários da instituição. São 65 quilos de cabelo humano apreendidos pela alfândega portuária. Nas mãos dessas pessoas, o material vai se transformar em 200 perucas. 200 presentes que vão levar ânimo e fé a quem precisa. Ainda me olhava no espelho assim, quando eu tinha para tomar banho, ficava olhando a minha carequinha assim, pisava nos meus cabelos. Em setembro a gente vai fazer uma ação no Inca, que é no Rio de Janeiro, para entregar parte dessas perucas, que o Inca é parceiro da Cabelegria, fora que elas serão distribuídas também nos nossos bancos de perucas físicos, que a gente tem alguns em São Paulo, no Rio de Janeiro, e através do nosso banco de perucas móvel também. Sou fã de iniciativas como essas, muito bacana. Realmente.